Oi, tudo bem? Confira a partir de agora as principais ações da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul na representatividade dos produtores rurais de todo o Estado em uma semana muito produtiva. Começamos com a apresentação dos dados do período chuvoso em 2023 e 2024 no Pantanal, na bacia do Rio Paraguai. Plano de ações ambientais para 2024 e a aprovação de contas foram destaques na reunião do Codema, realizada em Bodoquena. Em Campo Grande, também teve a apresentação da agenda regulatória do setor de energia e encontro de produtores rurais com o Ministério Público e Energiza, solicitando melhorias no campo. Também na capital, foram apresentados os novos membros da Comissão Iterinstitucional de Educação Ambiental do Estado, coordenação compartilhada, revisão do Programa Estadual de Educação Ambiental de Mato Grosso do Sul, além de outras demandas. Já no interior do Estado, em Brasilândia, Angélica, Antônio João e Inocência, foram realizadas reuniões para a negociação do Imposto Territorial Rural. A CNA apresentou o Plano de Ação da Comissão de Meio Ambiente, Mercado Brasileiro de Comercialização de Emissões, Balanço da COP28, Agenda das COPs 29 e 30 e Cadastro Ambiental Rural. A FamaSul também esteve presente na coleta da área plantada e produção de Campo Grande, levantadas pelo IBGE. Em encontro virtual, foram discutidos o alinhamento e próximos passos da entidade do Instituto Pensar Agropecuária. Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas debateu sobre o futuro do biodiesel da perspectiva da mistura obrigatória de diesel. Comissão organizadora do Festival da Cultura Pantaneira 2024 se reuniu para definir a programação e participação do sistema FamaSul no evento. Debate online trouxe como assunto principal sobre a lei de supressão legal da União Europeia entre representantes da Alemanha e do Brasil. No SEASA, em Campo Grande, foi divulgado o balanço das ações em 2023, comercialização e melhorias na instituição. Câmara Setorial do Leite definiu o calendário de reuniões para 2024 e ações para a Semana do Leite. Por hoje é só. Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até semana que vem!